Estou bem, aqui é a moda de lá, estamos já para mais um vídeo. Bem, estava aqui nas minhas edições e aqui a pôr os envios para as panelas e agendar aqui os vídeos, etc, a planear o meu conteúdo, quando de repente toca aqui à campainha a transportadora e entrega uma encomenda do quê? Da Show of Import. E o que é que é a Show of Import? Se vocês, os mais antigos, sabem que eu já recebi material desta casa para o Honda. Como eles dizem aqui, Europe No. 1 Tuning Store. E o que é que está aqui já para a gente escolher? Ou carros japoneses, ou carros europeus. E a foto é do quê? É do Evo, não é? Então quer dizer o quê? Que chegou material para o Evo, mas este site não é só de material para o Evo. Mas eu vou-vos dar aqui o exemplo. A gente vai aqui ao Santos, põe aqui Evo 8 e faz aqui a busca, ok? E vai aparecer aqui coisinhas boas para o Evo. Olha o que é que está aqui, tanta coisinha boa para o Evo. A gente troca para a página número 2. Continuamos aqui com coisinhas boas para o Evo. Resumindo, tenhas um carro japonês ou europeu, esta é a loja que tu vais querer consultar para ver o material para o teu carro, preços, etc. Mas fica atento que na descrição vai estar um código de desconto para este material todo. O que é que eles enviaram aqui para o Evo? Vamos lá fora ver. Ora, já estamos aqui fora. Já temos ali o Evo e já temos aqui a caixa que acabou de chegar da Show of Imports. E o que é que tem dentro desta caixa? Olha aqui, barrinhas como deve ser da Ultra Racing. E vou fazer o quê? Vou pô-las aqui no chão e vou-vos mostrar uma a uma. Ora, já tenho elas todas aqui no chão e a gente tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis barras. É a Ultra Racing, branquinhas aqui. As verdadeiras, como vocês veem, as originais com os números de série. Aqui toda a maneira. Não falha nada, não falha nada. E agora o que é que vamos fazer? Vou aqui desempacotar cada uma delas e vou-vos mostrar no carro onde é que elas vão ficar. E já tirei aqui o plástico de bolha. Apenas deixei este plásticozinho de proteção porque como não vamos montar já eu não queria estar a arriscar. Apenas esta saiu tudo que eu não contava mas vou tentar deixar este plásticozinho de proteção. Vou começar por vos mostrar as da frente depois já vos mostro as de trás. Podemos começar aqui por esta em que o Evo por acaso também já tem esta barra mas, digamos, é muito mais fininha muito menos resistente e esta eles chamam-lhe a Ultra Racing Front Bar 3 Points que é este 1 Point, 2 Points, 3 Points. Esta é uma das barras que a gente vai montar neste caso substituir porque o carro já trazia uma mais ou menos resistente vamos montar esta e esta como vocês veem aqui custa 159,09€ da Ultra Racing. Continuando aqui nas da frente esta, segundo o que eles dizem aqui é a barra de proteção frontal 4 pontos. Esta aqui custou 192,15€ e vai ficar sensivelmente aqui, ok? Vai ficar atrás do para-choques vocês, quando ela estiver montada mesmo com o para-choques montado vão ver esta barra aqui assim a meio, que vai de uma ponta à outra e vocês vão conseguir ver esta barra assim de frente e eu vou vos deixar uma foto para vocês perceberem mas vai ficar espetacular. Esta barra também veio na nossa amiga Ultra Racing da Show of Import. Ainda aqui na frente temos mais estas duas barras que é uma para cada lado aqui de trás do guarda-lamas que esta chama-se 3-Point Fender Bar e custou 177,69€ e estas ficam sensivelmente aqui atrás do guarda-lamas. Não sei se esta está a posição correta se é assim, se é assim pois para montar logo se vê mas é atrás do guarda-lamas fica sensivelmente aqui nesta zona que vai também oferecer uma maior rigidez ao carro e sem dúvida da Ultra Racing que fica espetacular. Passando aqui para as barras de trás vamos à barra mais cara que foi esta aqui. Esta é a barra mais cara que eu tenho aqui neste pack são 289€ é Rear Anti-Roll 24mm Sway Bar que é assim que mais ou menos eles se chamam desculpe o meu inglês que não é grande coisa e esta barra vai ficar onde? Deixem-me vos tentar mostrar. Ela vai substituir esta barra preta aqui que vai de uma roda à outra vai ficar exatamente no mesmo sítio mas muito mais grossa muito mais resistente é de 24mm que vai dar logo outra estabilidade era uma das barras que eu também tinha no Honda e é uma das barras que também vamos colocar aqui no Evo já temos aqui prontinho a instalar. Continuando aqui na mala deixem-me só vir aqui abrir a bagageira porquê? porque esta barra é a que fica aqui no interior da bagageira se vocês se lembram no Honda eu também tinha esta barra esta barra é a que vai ficar sensivelmente aqui vou só pôr para vocês verem como é que fica vai ficar sensivelmente aqui ok também do Ultra Racing é rear two points como diz aqui e esta custa 142,56€ que vai optimizar a rigidez aqui da parte de cima ficamos com a de baixo ficamos com a de cima que fica logo muito top para vocês verem mais ou menos como é que fica vai ficar esta aqui em cima e esta aqui em baixo e agora vamos aqui à última mas não menos importante que é esta quadrada aqui de seu nome Front Lower Four Points Ultra Racing lembrando sempre número de série não falha e esta custou 136,36€ e onde é que vai ficar esta? perguntam vocês é difícil de mostrar mas eu vou tentar vos mostrar esta vai ficar aqui assim em baixo deixa eu tentar ajustar aqui a GoPro vai ficar aqui assim em baixo sensivelmente naquela zona ali que vai ser que vai ser um género de reforço para a parte de baixo o mais próximo que eu vos posso comparar isto é por exemplo que as barras que a malta faz nos G40 de reforço para a parte de baixo é sensivelmente isto a única diferença é que esta é da Ultra Racing é para um carro digamos mais barato e mais a sério mas o fundamento é sensivelmente o mesmo portanto como vocês veem irá ficar aqui em baixo mas isto depois de instalado no elevador vocês vão perceber melhor este vídeo serve apenas para vos mostrar as barras mostrar o preço mostrar de onde é que elas vieram mostrar mais ou menos a zona onde é que elas ficam para vocês terem uma ideia porque depois na montagem a gente vai falar melhor sobre isto e pronto malta este era o vídeo que eu tinha para vos mostrar hoje material todo aqui da Show of Imports barrasinhas à maneira aqui todas para o Evo vai ficar sem dúvida um mimo muita atenção muita malta pode estar a pensar ai 100 e tal euro já é um muito caro malta isto são barras de qualidade barras digamos de competição ok isto é mesmo garantido que funciona garantido que reforça e garantido que o carro vai ficar muito muito melhor são as verdadeiras as originais com o número de série etc aqui não há nada que enganar não há nada de chinesice é mesmo impecável material de topo e agora pergunto a vocês mas ó Yuri esse material ficou de uma nota não não ficou e eu não consigo ser tretas e já sabem que eu no meu canal não há mentiras este material todas estas barras que estão aqui mais de 1500 euros em barras foi integralmente patrocinado pela Show of Imports e patrocinado pela Ultra Racing como apoio ao nosso canal o vídeo do achado do Evo está a percorrer mundo e muitas empresas a nível internacional estão a querer alinhar na recuperação do Evo o que é muito bom para mim excelente mesmo muito bom para vocês que o conteúdo vai ser sempre com material ainda mais topo e cada vez o Evo vai ficar mais rápido recuperado mais rápido e cada vez melhor acho que vocês ainda estão recordados do material que veio da X-Force esta linha de escape toda também foi completamente patrocinada para o Evo que ainda vamos ter que instalar bem como o escape final que está aqui desta vez temos mais uma empresa internacional neste caso Barras onde vieram praticamente as principais para o Evo para pôr isto a andar direitinho e mais a Show of Import disse que se estes vídeos corressem bem além das barras eles iam enviar mais material para o Evo como tal o que é que eu vos peço eu vou deixar o link na descrição vocês mesmo que não comprem consultem o site vejam o preço seja carros japoneses ou europeus tem material para tudo eles conseguem envios de armazéns da Europa portanto não tem que ter medo com alfangas etc vem tudo direto à vossa casa e fiquem atentos que eu volto e meia agora no Instagram vou colocar promoções de marcas da Show of Import eles vão mandar por exemplo Ultra Racing este mês X% desconto Mishimoto este mês X% desconto vamos ter mensalmente códigos de desconto para usar em diversas marcas à venda na Show of Import portanto malta é isto que eu tinha para vos mostrar obrigado pelo vosso apoio obrigado pelas vossas visualizações porque sem vocês estes patrocínios não eram possíveis eram completamente impossíveis mas estamos a conseguir e o Evo vai ter tanta coisa boa tanta coisa boa vai fiquem bem na descrição vou deixar o link da Show of Import este material todo vai estar lá à venda consultem preços consultem para os vossos carros que não vão ficar desiludidos nem com o site nem com os preços muito menos com a qualidade vai fiquem bem um grande abraço e olha só o que chegou estou desejoso de montar isto estou desejoso um grande gato